Tchau, carnalitos! Estou em um... Chicali, carnaliz. Eu sou John Zero Ball. John Zero Ball. Estamos aqui conmemorando o 35 aniversario do Museu de la UAVC. Muito agradecidos de que nos consiguieran para a sua festa. Les deseo a a la Universidade e a todos os integrantes por a universalidade de nosas mentes. Ahí vai. Vamos. Estulado. Estamos aqui com o show. Osso. 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 Isso. Está ok? Está ok. Osso. Não? O que é o que é, papá? Você sabe que eu realmente amo você, bebê. Rack and roll. Rack and roll and rhythm and blues. Rack and roll and rhythm. Rack and roll and rhythm. Rack and roll and rhythm. E me vale verga Bueno, bueno Não, não, vamos precisar de uma Martin Next Series Agora cheguei para arriba A los A los montones, por favor Um pouquinho de A los montones, por favor Morena, que andas haciendo Por ese rio, por ese rio Se ignorando, navegando Ando buscando mi pajarillo La señal, yo puedo darte Puedo llevarte Vente conmigo Arriba e na bocate Morena linda Tendrás todo unido Oh 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 Andavam os animais trazem uma poira que eles gostavam E já com esta me despego, morena linda, vou por ele virilhinho E se te vienes comigo, serás a novia de mi pajarillo Dizem que não tens nenhum futuro Dizem que não tens um peso para valer Dizem que a luvia não se toma boca Dizem que despiertas e das noites e não vires as manias Quando queres, ai, não vemos, pero afecta as distâncias Porque ao cabo foi mentira que eu sempre te queria Não me digas que estou lento O que corre em teus mejillas O que corre em teus mejillas Só são falsas promessas Dizem que teu corpo é deseável para vários E me sinto orgulhoso por ter provado algo Dizem que não há terra que não possa conquistar Não sei porque há várias ideias E o tempo se as ganha Eu não sou quem tu pensavas E tu não sei quem tu pensavas E tu não sei quem tu pensavas E tu não sei quem tu pensavas E você não tem maisowych Deja o tempo que é mais sabido Dizem que o caralho está mais caro Dizem que um caralho está mais caro Dizem que o caralho está mais caro E os países esploman E agora matam mais pessoas Dizem que amor já não existe na verdade Sower que não existe na própria gente Porque agora tu lo buscas Entra a computadora Eu por isso não faço caso Eu por isso me retraso Eu por isso me retiro Eu não sei dar mais que eu sei Eu não sei dar mais que eu sei Eu não sei dar mais que eu sei Obrigado.